Música Bom, boa tarde Dulustosa, mais uma vez estamos de volta na nossa live Aqui em Atibaia, no Salvador Russani Aqui tudo pronto, a saída é do Brasinha A pita é uma árbitro Rola a bola Começa a decisão do 42 Aqui o Brasinha, o Ribeirão, já estão correndo atrás da bola Descanteio batido Olha o gol Paulo Henrique Gol Do Brasinha Descanteio cobrado Ficou todo mundo olhando Paulo Henrique chegou, finalizou Meteu a bola na rede Marca o gol do jogo 23 minutos Jogados desse segundo tempo O Paulo Henrique está numa fase Está marcando o gol E fez de novo aqui em Ilustosa Ah, escanteio cobrado lá no meio da área Ela passou o primeiro pau No segundo pau Paulo Henrique Apareceu o homem surpresa Deu um tapinha no canto esquerdo do chupeta A bola foi morrer no fundo da rede Está aberto o placar, jogo equilibrado Paulo Henrique Brasinha sai na frente, Bruno Estou quase indo para a área lá também Não sei se vou tirar ou vou fazer alguma Vou lá também no jogo Renatinho Rei Está empolgante a bola na área Cruzamento Apinta o árbitro Termina O Brasinha fica com o título Na categoria 42 Ganha o caneco Leva o troféu Aqui em Atibaia No Salvador É campeão, é campeão, é campeão Foi o grito da torcida do Brasinha Ilustosa A grande jogo O Ribeirão pressionou no finalzinho E tentou buscar o empate Foi para cima da equipe do Brasinha O Brasinha muito bem postado Destaque para o zagueiro Cláudio Para o goleiro Valdir Que fez um grande jogo aí E todo o seu sistema defensivo 1x0 Placar merecido Jogo equilibrado Mas o que vale no futebol É bola na rede Parabéns ao Brasinha pelo título E parabéns ao Ribeirão também Pelo grande jogo, Bruno Música